Deixa eu mostrar uma outra história pra você. Um bebê de dois meses foi retirado da família pelo Conselho Tutelar por causa das condições precárias em que ele vivia na casa dos pais. O Leandro, de pouco mais de dois meses, foi então encaminhado por uma fundação que acolhe crianças em situação de risco. O bebê estava na casa de uma dessas famílias quando foi levado ao hospital. Só que aí descobriram que o Leandro estava com ferimentos na cabeça. O garotinho não resistiu a esses ferimentos e morreu. O Leandro morreu. Os pais biológicos que tiveram a criança retirada estão inconformados com a situação. Nessa casa, o Leandrinho não pode ficar. Tiraram. Vamos colocar naquela família que é mais segura. Mataram a criança? O que aconteceu? O menino apareceu com ferimento na cabeça no hospital e não resistiu. Quem é o responsável agora por isso? Veja comigo a reportagem. Vamos lá. Velar e sepultar o filho recém-nascido chocou a família. A mãe do bebê teve que ser amparada por familiares. Já o pai tentava ser forte para entender e encarar o fato de que nunca mais vai ver o filho. O mais difícil vai ser conviver com isso. O mais difícil vai ser se conformar. Viver todos os dias não tendo mais como abraçar o meu filho. Como beijá-lo. Como dormir com ele ao lado. Como ver ele crescer. Ver ele fazer tudo o que é necessário para uma criança. O pai conta que no último dia 7 de junho, o Conselho Tutelar, com a Valda Justiça, tirou a criança da casa da família. Adriano admite que as condições da moradia não eram boas. Por isso, o filho pegou uma doença chamada de escabiose. Uma espécie de coceira. No dia 25 desse mês, a família recebeu a notícia de que Leonardo Oliveira, de dois meses de vida, tinha sido internado e morreu. Assustados, os pais foram em busca de informações e receberam esse boletim de ocorrência, registrado pelo Hospital Estadual de Bauru, onde o menino recebeu atendimento. A criança se deu entrada com afundamento da calota craniana e vazamento de líquido no local do ferimento e pelo ouvido. 16 horas depois, a criança não resistiu. Adriano não se conforma com o fato de que o motivo que levou o Conselho Tutelar a tirar o filho de casa foi cuidar dele. Entregaram meu filho em óbito. Quem vai reparar esse erro? Depois que saiu da casa dos pais, o Conselho Tutelar encaminhou a criança a essa fundação, que capacita, cadastra e habilita famílias acolhedoras. A instituição, por sua vez, encaminhou a criança a uma das 22 famílias acolhedoras cadastradas aqui. Durante 18 dias, o menino ficou nessa residência, sob os cuidados dessa família. Os nomes e o endereço são mantidos em sigilo. O que aconteceu minutos antes de o garoto ser levado para o hospital onde foi atendido? Ainda é um mistério. Procuramos as responsáveis pela fundação. Elas não quiseram gravar entrevista, porque receberam orientação jurídica. Só disseram que a família acolhedora, que cuidava do Leonardo, é cadastrada na instituição há cinco anos. E que também querem saber o que aconteceu para que a criança ficasse ferida com tanta gravidade. Investigadores trouxeram intimações para que aqueles que respondem pela Fundação Toledo prestem depoimento. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. É, essa era a ação de inquérito policial. Vamos ouvir todas as pessoas envolvidas aí desse abrigo. Aguardar o laudo também, necroscópico. Para apurar as circunstâncias da morte dessa criança. Prematuro ainda, mas de repente há possibilidade de um acidente ou alguma outra coisa? Sim, é prematuro dizer, mas pode ser, desde uma negligência, né, que seria um homicídio culposo, até um homicídio doloso. A polícia não descarta nenhuma das hipóteses. Para mim, não importa o que aconteceu, crime ou acidente, tiraram dos pais e mandaram para alguém que não teve o cuidado necessário, não zelou por esta criança, que era o que deveria ter acontecido, Renato. Agora, você vê como é que é a história. O contrato é com a fundação. A criança é mandada para a fundação e a fundação repassa a criança para uma outra casa. E agora a fundação diz que não tem nada com isso. Não, a fundação também tem que ser apurada.